A Univali está com inscrições abertas para o vestibular de inverno 2015 e aqui você confere um pouco sobre cada curso oferecido pela instituição. Aqui ao meu lado o professor do curso de Direito e coordenador Adirson Antônio Ramos, ao meu lado também a aluna Milena Gusmão Ambrósio e a regressa Santúzia Barbosa Rodrigues. Sejam todos bem-vindos. Vou começar com o senhor professor. Fala um pouco para a gente sobre o perfil do profissional hoje que atua na área do Direito. O Direito é um dos cursos clássicos do ensino superior no Brasil. A Universidade Vábia Rio Doce oferece o curso de Direito de forma dinâmica, universal e interdisciplinar, possibilitando com que o nosso aluno venha a ser inserido após formado no mercado de trabalho, tanto para ser um pesquisador do Direito, para ser um estudioso do Direito, para ser um advogado e para ser também um concurseiro. Grande meta, grande alvo de muitos estudantes do Direito hoje no Brasil ou do ensino superior de uma maneira geral. Professor, qual a estrutura hoje da Univali oferecida para o estudante de Direito? A Universidade Vábia Rio Doce oferece uma estrutura ímpar em nossa região. Ela possui em sua estrutura professores, mestres, doutores, além dos especialistas, que integram o corpo docente dessa escola e hoje a gente pode dizer na região que ela é o polo do ensino do Direito, do ensino jurídico aqui na região de Vala, na cidade de Governador Valadares e nas suas adjacências ou no seu entorno, se podemos assim afirmar. Ok, agora eu vou bater um papo com a Milena, ela vai falar um pouco para a gente sobre essa trajetória, né, enquanto aluna do curso. É o que que vem marcando, né, nesse tempo que você está aqui na universidade e o que faz você pensar, traçar planos através do curso de Direito da Univali? Então, Direito ele não foi minha primeira opção. Eu entrei na realidade por influência da minha mãe. Eu, meu foco era completamente diferente. Eu queria só fazer um concurso e depois eu ia fazer a faculdade que inicialmente eu queria. Só que com o passar do tempo eu acabei encantando com o Direito, acabei encantando com os professores, com a didática dos professores, com as profissões, né, com as experiências de vida e acabei me apaixonando. E agora com o curso, ao ver os exemplos que a gente tem, os professores e tal, eu no momento estou querendo muito a advocacia, né, não é uma coisa certa na minha mente, mas é o que eu estou querendo no momento. E certamente os estágios contribuem, né, para essa sua trajetória aqui na universidade. Com certeza, né, já vai preparando a gente mesmo antes de entrar no mercado de trabalho. Eu ainda não faço nenhum estágio porque eu estou bem no início, terceiro período, mas eu pretendo muito fazer um estágio, um fórum, uma advocacia, seja lá o que for, para ter contato direto com a profissão que eu estou querendo. Ok, agora eu vou conversar com a Santuza e queria saber de você como que você avalia a sua passagem pela universidade. É, na verdade, eu só tenho pontos positivos a estar destacando, visto que eu iniciei os meus estudos acadêmicos em uma outra instituição aqui da cidade, né, e ao longo do caminho eu optei em estar ingressando na Univai e pude perceber uma diferença sustentável, né, a nível de acompanhamento do aluno, as propostas pedagógicas são bem diferentes. Os professores muito humanizados, né, eles buscam de uma forma muito efetiva estreitar os relacionamentos com os alunos. Eu pude sentir isso de uma forma muito positiva. Inclusive, hoje, na minha profissão, né, já atuando como advogada, eu posso contar com esses professores. professores, né, hoje colegas de profissão, mas que num tempo específico, né, foi o meu professor, né, que lançou essa liberdade e que hoje essa liberdade com os meus antigos professores hoje fazem toda a diferença na minha caminhada. E hoje atuando na sua profissão, o que você se recorda que marcou, né, de fato a sua trajetória e que você, quando está lá atuando na profissão, se lembra? Ah, não, com certeza, assim, de uma forma muito clara, como se fosse ontem, as simulações, né, audiências simuladas, análises de processo, pareceres jurídicos, isso tudo faz parte, na verdade, do nosso labor, assim, dia a dia. Então, eu posso reportar com muita segurança as atividades, né, que me foram apresentadas na faculdade. Professor, e os alunos que estiverem interessados, né, em fazer o vestibular de direito, de que forma podem entrar em contato? Eles poderão acessar ao site da universidade, poderão também coletar informações através do endereço de e-mail direito.univale.br, buscando a nossa coordenação, buscando o nosso departamento próprio, para que colete as informações necessárias para que preste o seu vestibular e que ingresse nesse curso de direito, que, como já disse, é um curso clássico, que abre um universo, abre um leque enorme de possibilidade para as pessoas. O direito a gente possibilita, além de exercer a advocacia clássica, possibilita ao nosso regresso, ao nosso aluno, buscar concursos nas mais diversas áreas, oficial da Polícia Militar do Estado, oficial do Exército Brasileiro, delegado da Polícia Civil, promotor, juiz de direito, técnicos judiciais, e isso aí é de suma importância para a instituição e para o professor, porque o professor ele se sente alegre, ele se sente realizado quando um aluno galga espaço perante a sociedade e até ir na profissão com a qual ele foi formado. Essa é a grande alegria do professor. E nesse momento o professor chega à grande conclusão de que a pena é mais leve do que a inchada. Ok, professor, muito obrigado pela entrevista, obrigado também, Milena, sucesso, obrigado também, Santuza. E esse foi mais um programa de vestibular Univale. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.